Lidera Mais 2022 Meu nome é Cristina Correia, sou de Santa Luzia, Minas Gerais e estou aqui no Lidera Mais. Mais participação da mulher na política, adoção tardia e por melhorias na educação dos jovens. Estou com grandes expectativas, minha quinta eleição e se Deus quiser vamos chegar lá e representar Santa Luzia na Assembleia. O Lidera tem dado oportunidade de capacitação para mulheres e eu tenho certeza que o partido pode nos ajudar muito a eleger cada vez mais mulheres que eu estou precisando, de mais espaço para as mulheres na política. Mulheres, capacitem-se, preparem-se, que a política precisa de mais participação feminina e de que a gente tenha pessoas para nos representar. Lidera Mais 2022